Bem, vou apresentar o primeiro palestrante, o professor Mauro Chester, que vai falar sobre como o estigma afeta as metas 90-90-90. Mauro Chester é atualmente professor de doenças infecciosas no Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Também é professor adjunto de epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública na Universidade de Pittsburgh e professor adjunto do Departamento de Saúde Internacional na Faculdade Bloomberg de Higiene e Saúde Pública na Universidade de Johns Hopkins. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos organizadores, especialmente o Mark, por ter me convidado, e também a Javier, por terem me convidado para fazer esta apresentação sobre qual é o impacto das metas 90-90-90 sobre o estigma. Como a maioria de vocês devem saber, em 2014, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-Sida, ONG, AIDS, lançou o Programa 90-90-90, para colocar fim à epidemia da AIDS. Esse foi o relato. Se prestarmos mais atenção, eles disseram que este seria o capítulo final da epidemia da AIDS. Bem, mas o que significa 90-90-90? 90% das pessoas que vivem com HIV recebem diagnóstico, 90% dessas pessoas diagnosticadas e vinculam ao sistema de saúde recebem tratamento antirretroviral e 90% deles têm um controle de sua carga viral. A pergunta é, esse poderia ser o capítulo final da epidemia da AIDS? O que significa isso? É uma estratégia para colocar fim à epidemia? É um indicador que nos permite comparar os programas de HIV e AIDS. Quando o programa foi lançado em 2014, eu já disse isso várias vezes. Quem me conhece sabe. Para mim, isso não tinha sentido. Por quê? Se as metas 90-90 fossem alcançadas, a epidemia não terminaria. Esse é um dado de 2013 do Reino Unido. E vemos que as metas 90-90-90 já tinham sido alcançadas nos homens que têm sexo com homens. E podem ver aí a cor azul superior. 90-90-90 já tinha sido alcançado muitos anos antes. A quantidade de casos continuava aumentando. Vejam aí no slide. Subiam, apesar de já terem sido alcançadas, as metas 90-90-90. Então, por que não pode ser o capítulo final? Em primeiro lugar, porque falta o 40-90. Não é necessário somente ser indetectável, mas permanecer indetectável durante toda a vida. Além disso, isso medicaliza a resposta e deixa a responsabilidade nas mãos dos governos, dos médicos e da indústria farmacêutica. Não inclui a participação da sociedade. Além disso, pressupõe que podemos nos tratar sozinhos e sair da epidemia tratando-nos sozinhos. A sífilis, por exemplo, é uma doença com período de transmissão curto, 100% curável, em contraposição com o HIV. Pode ser utilizado um tratamento diretamente observado e um tratamento muito econômico, tudo ao contrário do HIV. Não eliminamos a sífilis, não chegamos ao capítulo final da sífilis, muito pelo contrário. Então, vamos ao nosso tema, o primeiro 90, o diagnóstico. Estes são dados da Argentina. Se observarmos as populações afetadas pelo estigma, as mulheres trans, 41% delas evitam o contato com os serviços de saúde. 41% das mulheres dizem que evitam o contato com os serviços de saúde. Por quê? Por discriminação por parte dos trabalhadores da saúde e também por parte de discriminação de outros pacientes. Então, nem sequer podem ter um diagnóstico se não entram em contato com o sistema de saúde. E temos o quarto 90, que vemos o mesmo estigma, começar o tratamento, permanecer no tratamento, perseverar com ele. Vejam os dados de todo mundo. Esses são dados de 41 países em todos os continentes e sabemos que no terceiro ano, depois de ter iniciado o tratamento, há uma grande porcentagem de pacientes que não permanecem em tratamento, diretamente não recebem tratamento. Isso ocorre em todo mundo. Não importa como fizermos, digamos assim, avaliação por gênero, contagem de CD4, ou idade de início do tratamento antiretroviral. Aqui vemos que os dados do Reino Unido, mesmo se as pessoas permanecem no tratamento, este ano, vemos que aqueles que recebem tratamento, inclusive depois de ter estado em tratamento durante muitos anos, vemos uma falha virológica. Aqui à esquerda, o tempo de tratamento antiretroviral. Aqui vemos pessoas tratadas de 6 a 8, 8 a 10 e 10 a 13 anos. E 6% deles experimenta falha ao tratamento. Então, é necessário permanecer no tratamento e conseguir persistência ao longo de toda a vida. Agora, quais são os fatores de predição de todos esses aspectos? Falta de aderência ao tratamento, falta de perseverança. Todos os estudos demonstram, ou a maioria deles demonstra, que a falha tem a ver com o estigma. Falta de apoio familiar ou percepção de apoio insuficiente por parte da sociedade ou da família. Falta de aceitação da infecção de HIV. Falta de lugar onde guardar a medicação, o que é um indicador indireto, toma a demonstração do estigma, depressão e de ação suicida. De certa maneira, um baixo nível educativo em uma idade jovem são fatores que fazem com que uma pessoa seja mais vulnerável ao estigma e à discriminação. Porque a pessoa tem menos ferramentas para combater o estigma e a discriminação. Mas quando falamos de estigma e discriminação, a maioria das pessoas, eu me incluo nisso, tendemos a pensar nas populações-chave. Aqui, no entanto, temos dados da Holanda. e vemos jovens adultos infectados com HIV que estão recebendo tratamento antirretroviral e que falharam ao tratamento. E vejam que um dos principais fatores de falha é adquirir HIV mediante a via heterossexual, digamos, um casal heterossexual. Há um grupo que não é considerado uma população-chave, que não se vê como uma população que sofre estigma e discriminação. Nós, eu incluo nisso, tendemos a pensar que o que afeta outras populações também poderia afetar essa população e que há outras razões que não costumamos considerar. E se pensarmos na Europa como um todo, aqui temos dados recentes da Europa, do CDC europeu, temos dois países, a Bélgica e Luxemburgo, marcados com essas flechas vermelhas nesses dois países, mais de 50% dos casos novos de HIV se devem à transmissão heterossexual. tanto entre homens quanto entre mulheres. Então, a transmissão heterossexual desempenha um papel muito importante nesses países. E vemos na Holanda que há pessoas que falham ao tratamento e que estão nesse grupo. Então, também temos que ver o que ocorre com esse grupo e qual é o papel que desempenham ou poderia desempenhar o estigma e a discriminação neste grupo também, e não somente nas populações-chave. Como disse antes, acredito que um dos principais problemas é a falta de engajamento da sociedade. porque o estigma não é uma atitude individual. O estigma é uma atitude social. É uma discriminação contra um grupo de pessoas, contra uma doença, um lugar, um país, que está associado com a falta de conhecimento acerca de como é o contágio, a necessidade de culpar alguém, temores com relação à doença e à morte, e também as piadas que difundem rumores e mitos. Na América Latina, nós sabemos qual é a importância dos rumores, das fofocas, dos mitos, das piadas. Em meu país, quando isso vem do governo, digamos, grupos associados com o governo, isso se torna mais complicado. Voltando, então, à minha pergunta, acredito eu que 90-90-90 é o capítulo final da epidemia, é uma estratégia para colocar fim à epidemia? Não, não, é um não categórico. Eu não acredito que vamos poder terminar a epidemia desta forma. Sim, creio que este é um indicador útil para avaliar e comparar os programas de HIV. Necessitamos indicadores para saber como estamos avançando e como podemos melhorar. Creio que isso é realmente muito importante. Bem, vou finalizar dizendo que o estigma e a discriminação são os principais impedimentos para alcançar cada um desses 4-90, porque, repito, temos que manter com carga indetritável durante 90 anos. Uma piada, mas durante muito tempo. As metas 90-90-90 só poderão ser atingidas através da participação da sociedade. É a única forma de combater o estigma e a discriminação. O estigma e a discriminação, se não forem combatidos, não permitirão que nós alcancemos as metas 90-90-90. E também acredito que é importante dizer que, para mim, a mensagem de que 90-90-90 é o capítulo final da epidemia, é a mensagem equivocada para os doadores mesmo, porque transmite a ideia de que não são necessários mais fundos, porque a epidemia vai terminar de qualquer maneira. também não é uma boa mensagem para atrair investigadores ou pesquisadores jovens, porque eles vão pensar que já estão resolvidos os problemas científicos e vão querer pesquisar outros temas. E também as pessoas pensam que a epidemia já está terminando, então não mudam sua forma de agir. Eu quero finalizar com uma nota otimista, não pessimista. Vocês devem lembrar que, no princípio, eu mostrei dados do Reino Unido que mostravam que, apesar de alcançar a meta 90-90-90, a quantidade de casos novos entre homens que têm sexo com homem continuam subindo nos Estados Unidos, segundo dados de 2014. Mas depois chegou a PrEP e vejam o que ocorreu. A quantidade de casos novos caiu significativamente. Nunca havia caído tanto. A chegada da profilaxia pré-exposição permitiu a queda em 35% da quantidade de casos novos em 4 anos, inclusive antes de começar o uso amplamente difundido da PrEP. Isso podemos ver na província de New South Wales, na Austrália, e em outros lugares, em São Paulo, no Brasil também, embora não tenhamos dados completos. Os homens brancos em São Paulo têm dinheiro para ter acesso à PrEP e a quantidade de casos caiu. Mas a queda não foi igual a outros grupos. Em outros grupos sociais que não têm acesso a essa medicação. Nesses grupos, os casos não caíram. Mas entre HSH e HB brancos, a quantidade de casos caiu, o que significa que a PrEP pode ser muito benéfica para reduzir a incidência de casos. Gostaria de agradecer a Márcia Rachid e a Lucy Vasconcelos por terem me ajudado a preparar os slides. Uma vez mais, obrigado aos organizadores.